Música Às vezes quando eu vou arrustar O que mais me assusta é o teu jeito de olhar De me ignorar Todo um tom cheio azul Meu ar desprecente em um braço de meu espaço E eu caio no laço exatamente do jeito Um crime perfeito It's alright baby Uh, lugar no pé de mano Aqui na da loto saiu pra você Sem o nome e o pelo endereço É de hotel, eu mereço até outra vez Às vezes quando eu chego em casa O silêncio me arrasa E ligo logo a TV Só que eu ligo pra você Descubro que já subiu Não sei uma festa que eu tive Já me peguei tentando ler Mr. Lane Será que foi no meu tio? Foi ao rumbar do Brasil Sem lá eu fui mais tranquilo Cheguei bem tarde O vinho tava no fim E alguém passou o chapéu pra mim e gritou É grana pra mais bebo e eu não paguei Às vezes quando eu vou ao shopping Escuto um money flow na vida Eu começo a lembrar O vinho tava no bar E que uma corda quebrou Oh, Deus não sacuda Eu apelei pro meu Buda Te peguei pelo braço E nós fomos embora Eu disse beijo e não chora Amor de primeira hora A vida é chata, mas a plata é pior E que papel meu Chá quente na cama Sorvete torta Banana lua de céu Às vezes quando eu vou ao centro da cidade Evito, mas entro no mesmo bar que você Ecléticos Bar, na Augusta, em São Paulo Se eu nem queria beber Reparo em sua roupa Na loira ao seu lado No seu ar cansado Que nem mesmo me vê Olhando pra você Pedindo outro pecar Será que não chega? Já estou me repetindo Eu vivo mentindo pra mim Outro sim Outra tripe Outro tchau Outro caso banal Teu normal Teu chifre Às vezes até pego uma estrada E a cada belo horizonte Eu diviso seu rosto A face ocultada da lua Sofrando ainda Sou sua Sou sua Sou sua Ooh 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 Ah Ooh Música Pedrinho chegava descalço, fazia da vida o que a gente sonhou Pintava do nada um barato, falava umas coisas que a gente nem pensou Como é que pode ser tão criativo, autoconfiante, um cara cortês Pedrinho parece comigo, mas bem resolvido com sua nudez Tirei da cartola uma flor e me presenteou num domingo de sol É meu amigo querido, até dormiu comigo no mesmo lençol Pedrinho da cantiga, não fala de amor, mas querido, eu se sou, acho que me entregou Pedrinho da cantiga, não fala de amor, mas querido, eu se sou, acho que me entregou Ainda não fala de amor Pedrinho chegava descalço, fazia da vida o que a gente sonhou Pintava do nada um barato, falava umas coisas que a gente nem pensou Mas como é que pode ser tão criativo, autoconfiante, um cara cortês Pedrinho parece comigo, mas bem resolvido com sua nudez Pedrinho da cantiga, não fala de amor, mas querido, eu se sou, acho que me entregou Pedrinho da cantiga, não fala de amor, mas querido, eu se sou, acho que me entregou Pedrinho da cantiga, não fala de amor, mas querido, eu se sou, acho que me entregou Pedrinho da cantiga, não fala de amor, mas querido, eu se sou, acho que me entregou Essa foi Pedro Foi muito legal porque acho que a galera em clima de festival já fica todo mundo pronto para receber o show, sabe? Então foi muito legal fazer o show para essas pessoas que estavam prontas para receber Então foi muito barato